Eu tô pensando o que fazer da vida Compromisso eu não quero mais Eu já marquei um esquema, eu vou ficar na paz Vou dançar forró, curtir sertanejo Só trocando beijo, isso é bom demais Compromisso eu não quero mais Eu já marquei um esquema, eu vou ficar na paz Vou dançar forró, curtir sertanejo Só trocando beijo, isso é bom demais Eu tô pensando o que fazer da vida Eu tô pensando o que fazer da vida Se é pra casar ou se envolver com rapariga Eu tô pensando o que fazer da vida Se é pra casar ou se envolver com rapariga Bora meu parceiro, para as produções L&M Show Clube Compromisso eu não quero mais Eu já marquei um esquema, eu vou ficar na paz Vou dançar forró, curtir sertanejo Só trocando beijo, isso é bom demais Compromisso eu não quero mais Eu já marquei um esquema, eu vou ficar na paz Vou dançar forró, curtir sertanejo Só trocando beijo, isso é bom demais Eu tô pensando o que fazer da vida Eu tô pensando o que fazer da vida Se é pra casar ou se envolver com rapariga Eu tô pensando o que fazer da vida Eu tô pensando o que fazer da vida Se é pra casar ou se envolver com rapariga Eu tô pensando o que fazer da vida Eu tô pensando o que fazer da vida Eu tô pensando o que fazer da vida Se eu não casar ou se envolver com rapariga O paredão WS, para Jordan Gerson Ei, que é forrozinho Olha a prega do olho sul e vai lá batida O Gerson, olha o Rodrigão Forro de caço ao vivo Porra Ei, botequeiro, bote uma pinga pra mim Que hoje eu me acabo aqui nesse botequim A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as coisas dela e foi morar com o Ricardão Forro de caço ao vivo E revertou o novo Forro de caço no paredão cabuloso Vai, vai, puxa esse fone, Rodrigão Grava aí, baby mix, o filho do rei A minha vida era bebendo no cabaré Gastando meu dinheiro, fazendo raiva a mulher Ela não aguentou esperar o gostosão Pegou as coisas dela e veja que situação Aí não aguentei, não quero nem saber Bebo pra dormir, acordo vou beber Eu vou parar meu ar na frente do cabaré Passar a noite inteira rodeado de mulher Aí não aguentei, não quero nem saber Bebo pra dormir, acordo vou beber Eu vou parar meu ar na frente do cabaré Passar a noite inteira perpente cheio de mulher Vem botequeiro, bote uma pedra pra mim Hoje eu me acabo aqui nesse botequim A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as coisas dela e foi morar com o Ricardão Vem do fequeiro, bote uma briga pra mim Hoje eu me acabo aqui nesse putiquim A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as coisas dela e foi morar com o Ricardo A minha vida era bebendo no cabaré Gastando meu dinheiro fazendo raiva a mulher Ela não aguentou esperar o gostosão Pegou as coisas dela e veja que situação Aí não aguentei, não quero nem saber Bebo pra dormir, acordo vou beber Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Passar a noite inteira bebendo cheguei mulher Aí não aguentei, não quero nem saber Bebo pra dormir, acordo vou beber Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Passar a noite inteira bebendo cheguei mulher Vem do fequeiro, bote uma briga pra mim Hoje eu me acabo aqui nesse putiquim A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as coisas dela e foi morar com o Ricardo Vem do fequeiro, bote uma briga pra mim Hoje eu me acabo aqui nesse putiquim A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as coisas dela e foi morar com o Ricardo Em nome de AC, personalizados, para meu parceiro Atman Ei, quer forrózinho? Arnoud Cedez, Boy Black Cedez, Flow de Cedrinho O Roquinha, sua filha O Chuvane, Rodrigo Chup, chup, chup Enquanto os avós a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama, não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós vamos O nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente ganhava certo e nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lanciu Então a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva E quem torceu contra nós dois sumou na cara Agora meu parceiro Agora meu parceiro Rd7 CD Tá comigo, porra Chup O Zé como é meu parceiro Pergui, porra, porra, pergui Chup Enquanto os avós a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente juntada dando uma sorte Quem disse que a gente ganhava certo e nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lanciu E tua semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Olha quem disse que a gente não ia dar certo E que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lanciu E tua semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva E quem torceu contra nós dois Sumou na cara Agora meu parceiro Mateusine Quixabá Parei tão terrorista Tô focando assim É show Cassie Jones É lindiquete O Zé comê Bora Cassie Tamo junto Vitor pra divulgações Lá do Maranhão É show Forró cangá Salve Tchau Tchau Pode ir embora O meu coração Pra você fechou a porta Tchau Tchau Pode ir embora Vem brilhas dois Já não existe mais História O que de rosa eu não dou mais E aliança não lhe satisfaz Infelizmente eu estava enganado Não era você que eu queria do meu lado As coisas mudaram Tá tudo diferente A vida bagunçou O romance da gente Não era pra ser assim Mas tudo que é bom Um dia pode ser ruim O tempo mostrou Que eu estava errado Loco iludido E apaixonado Me libertei dessa prisão Novamente eu tenho a voz Do meu coração Tchau Tchau Pode ir embora Meu coração Pra você fechou a porta Tchau Tchau Pode ir embora Vem brilhas dois Já não existe mais História Bora meu patrão Netinho Estúdio Qualidade Digital Galera boa de Capitão Campos E aí Eita forrozinho O que de rosa eu não dou mais E aliança não lhe satisfaz Infelizmente eu estava enganado Não era você que eu queria do meu lado As coisas mudaram Tá tudo diferente A vida bagunçou O romance da gente E não era pra ser assim Mas tudo que é bom Um dia pode ser ruim O tempo mostrou que eu estava errado O tempo mostrou que eu estava errado Todo iludido E apaixonado Me libertei dessa prisão Novamente eu tenho a voz do meu coração Tchau 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 Pode ir embora Meu coração Pra você fechou a porta Tchau Tchau Pode ir embora Entre nós dois Já não existe mais história JTRA 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 Meu parceiro Marcos Brasão Estão Ei, que é forrozinho Forró que é a sua fila Meu patrão, tô em sonho e traíri Da Roi Benibins Rodrigão, forró que é a sua fila Puxa esse bolho, Rodrigão Ei, no DJ, seu Bora meu patrão, já descosta Ei, que é forrozinho E a Roi Benibins, o filho do rei Você me pediu flores, eu te dei Te dar uma de rosas que encontrei Eu não tenho mais nada pra te dar Só tenho coração pra te amar Sou pobre, mas eu tenho meu valor E pra você dou todo o meu amor Então se entregue toda para mim Prometo te amar até o fim Até o fim Furadas de amor no coração Corri da tua boca dizer não Parece que de amor vou explodir Joguei todas as cartas e percebi Que não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Que não tem jeito, não tem jeito Bora meu patrão Arthur Farias Meu parceiro Renato Gomes comigo Você me pediu flores, eu te dei Te dar uma de rosas que encontrei Eu não tenho mais nada pra te dar Eu não tenho mais nada pra te dar Só tenho coração pra te amar Sou pobre, mas eu tenho meu valor Pra você dou todo o meu amor Então se entregue toda para mim Prometo te amar até o fim Até o fim Furadas de amor Furadas de amor no coração Corri da tua boca dizer não Parece que de amor Parece que de amor vou explodir Joguei todas as cartas e percebi Furadas de amor no coração Corri da tua boca dizer não Parece que de amor vou explodir Joguei todas as cartas e percebi Que não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Que não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Bora meu patrão Giliardo Dá meio norte FM comigo Galera boa de campo maior É show! Pizza do João, melhor pizza de Limoeiro do Norte Eita forrozinho Forro que me assolvido Grava aí Baby Mix O filho do rei Mostra o que é forró pra essa moçada E rodinhão que a moçada quer dançar assim Eu digo ai mulher Deixa o baqueiro apaixonar Com a louca vem me como um calopo no cavalo Ai mulher Deixa o baqueiro apaixonar Vou galopando em mim como um calopo no cavalo Sucesso Forró cagaça o rio Bora meu parceiro Mostra o sonho do AM Show Club Começo em cacuitado Com seu jeito de paz e amor O velho do mar canhado É pedindo se adaptou Quando eu entrei no clima dela Ficando vazio mais a pouco Ela sobe galopando em mim E eu vou dizendo galopo de novo É muita melodia Eu digo ai mulher Deixa o baqueiro apaixonado Vou galopando em mim como um calopo no cavalo Vai mulher Deixa o baqueiro apaixonado Vou galopando em mim como um calopo no... Brini, 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 brini Vem galopando desse jeito Deixa o raqueiro doido Brini, 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 brini Vem galopando desse... Grava ai... Baby, big show! Show! E no começo fica assustado Quando seu jeito passa amor O velho do mar canhado Rabinho se adaptou Quando eu entrei no clima dela Ficando vazio mais a pouco Ela sobe galopando em mim E eu vou dizendo galopo de novo Olha o que é forró aí, Rodrigo, olha Eu digo ai mulher Deixa o baqueiro apaixonado Vou galopando em mim como um calopo no cavalo Vai mulher Deixa o baqueiro apaixonado Vou galopando em mim como um calopo no... Eu digo ai Mulher, deixa o baqueiro apaixonado Galopando em mim como um calopo no cavalo Vai mulher Deixa o baqueiro apaixonado Vou galopando em mim como um calopo assim Brini, 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 brini Vou galopando desse jeito Deixa o raqueiro doido Brini, 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 brini Vou galopando desse jeito Deixa o raqueiro doido Bora meu parceiro de seu radialista Vai de Cidade Livre FM, show Toca nós aí no Piauí que nós estamos chegando Bora Cass e Junis, Elite Cat, Suzy, Rego Mene, show Forró Cangá, salve Bora meu parceiro Jackson do Paredão, show Oi Andrigão e Forró Cangá, sua primo O meu coração tem gosto peculiar Gostar de quem não presta, me faz chorar Tem um rimar dentro de mim, só a praia, amor ruim Quando não me aprende eu gosto, você me dá bolo eu gosto Me fado em gato e sapato aí que eu gosto Quando você mente eu gosto, quando me ilude eu gosto Quando me bloqueia, aí que eu gosto Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero, é você que eu quero É você que eu quero, é você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo É você que eu quero, é você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo É você que eu quero, é você que eu quero Restaurante, moça, boi, limão do norte Oi minha amiga Patrícia Meu coração tem gosto peculia Gostar de quem não presta Me faz chorar, tem um lima Dentro de mim que só atrai amor ruim Você não me atende, eu gosto Você me dá bolo, eu gosto Me faz brincar de sapato, aí que eu gosto Quando você mente, eu gosto Quando me ilude, eu gosto Me bloqueia, aí que eu gosto Você não vale uma baleia de caramelo Mas é você que eu quero Você não vale uma baleia de caramelo Mas é você que eu quero Você não vale uma baleia de caramelo É você que eu quero Você não vale uma baleia Mas é você que eu quero É você que eu quero Bora meu patrão RD7 CDS Bora do CDS Black CD O louco CDS comigo Eita forrazinha Grava aí Baby Mix O Filho do Rei A vaquejada tá roubando Os faridões já tão tocando As meninas tão descendo E os cabelos tá tudo olhando Aí desce o cavalo Bate no paladão Desce o cavalo pra curtir no paredão O desce o cavalo pra curtir no paredão O desce o cavalo e vai curtir no paredão E com a botina de couro Com a caneta na mão O chatão tá na cabeça As meninas topando Vai desce, desce Vai curtir no paredão O desce do cavalo e vai curtir no paredão Eu digo desce, desce E vai curtir no paredão Eu digo desce, desce E vai curtir no paredão Grava aí Baby Mix A vaquejada tá rolando, os varedões já tão tocando As vina tão descendo e os caba tá tudo olhando Desce o cavalo, pacudino, pá Desce o cavalo, pacudino, pá Que eu digo desce do cavalo e pacudino, pá Que eu digo desce do cavalo e vacudino E com a botina de couro, com a caneca na mão O chatão tá na cabeça, as vina desce até Eu digo desce do cavalo, pacudino, paredão Que eu digo desce, desce e vacudino, paredão Que eu digo desce do cavalo, vacudino, paredão Oi, desce do cavalo, pacudino, paredão Oi, desce do cavalo, pacudino, paredão Bora, salve, publicidade de russa Felipe, divulgações, é show Forró, canca, salve Bora, rir, gravações, é show Caminhão, pôs pessoa Bora, meu parceiro, o Matheusinho de Quixada Bora, peço, peço, a tradução do Piauí